Na semana passada, nós mostramos aqui o caso do seu Sidney. Ele foi sequestrado, torturado e morto na cidade de Almirante Tamandaré. Hoje a polícia divulgou o retrato falado de um dos suspeitos que está sendo procurado pelo crime. A delegacia de Almirante Tamandaré solicita a colaboração da população com informações que possam auxiliar na identificação do suspeito. Atenção, este é o retrato falado. Qualquer denúncia pode ser feita para os telefones que estão aparecendo na sua tela, 197 ou 81, ou diz que denúncia, também ali está o telefone 38745100. Se você souber alguém que é aparecido com este homem, porque a polícia normalmente faz o retrato falado, claro, ela ouve pessoas, ela vê imagens, não é? E aí faz o retrato falado. Este é o homem que está sendo procurado pela polícia. Lembrando que a história era que descobriram que o seu Sidney tinha o dinheiro, e aí, né, sacaram 6 mil reais, agrediram a mulher do Sidney, uma idosa, e acabaram brutalmente assassinando este homem. Sim, tudo leva a crer que o objetivo inicial era ficar com a grana dele, que a polícia depois verificou, era muito mais do que 6 mil reais. Por que será que conseguiram levar tão somente os 6 mil? Será que o Sidney não deu a senha? Será que ele... É para a polícia desvendar. Ajude a desvendar este crime e essa covardia que fizeram com este trabalhador, seu Sidney. Gente, um assassinato no meio da rua...